um vídeo antigo e poder dar risada das coisas antias que a gente fez espero que vocês gostem não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar e continuar acompanhando aí e aí galera a gente tá com um vídeo novo hoje chamado tela viva a gente vai se pintar e aí vocês vão ver que lambuçança vai ser a maior lambuçança do mundo não esqueça de curtir nosso canal dar o like nos vídeos e também instagram é seguir a gente no instagram, facebook, twitter, compartilhar o vídeo aqui nós vamos fazer a foto eu vou te pintar primeiro depois você me provar você não difrata agora gente é ai 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 da minha cama da minha cama aão O meu camiseta é um camiseta Só camiseta de mágica Estou parecendo ouro, o que é que eu quero com meu ouro? A gente vai falar, né? Aquele vídeo antigo da gente, quando a gente pintou as camisas Risas de um minuto Música A gente vai lá e vai lá, né? Estou muito boa! Gostava de... Aquele fiturador, é que se não faz, não? De duvidão, né? Pessoal do Foto Eita... Aprendendo o Foto Por exemplo ferro com os camisetas O que você já está por aqui? Vamos ver se amanhã eu vou poder fazer o jogo do jogo da Rádio Corte, né? Olha! Olha! Fantástico! E amanhã eu vou poder fazer o jogo do jogo da Rádio Corte? Olha! 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 Olha o começo! Ixi! Molhei! Tá bom! Aparece esse macarrão da mão, vamos só não ver esse macarrão, olha! Ah! Aaaaaaah! O rato machista me espera! Aqui, olha que foco! Uuuuh! Tô ficando boa! Não, 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 não! Se você quiser botar um vídeo, fez! Se eu não passando, olha como eu tô mandando! Eeeeee! Agora é a minha vez! Tô ficando bom, tê-totos! Aqui? É o projeto Tela Viva! É! Tela Viva já está pronto! Pronto! Gostou? Está lindo! Olha lá! Está vendo? Você está aparecendo bem lá! Já vi, se eu for, você ficou! Fica quietinho! Fica fora! Fica quietinho! Vira pra lá! Ela Viva! O Fabinho Netal! Hoje com Lagartixo Neto! De novo, Lagartixo Neto! Até que está fazendo foto! Você estava avisando? Isso aí! Viva! Seria rica música De novo! No, não GLO! Destimente! E mesmo? Está comigo! SeجEP! Ý Aqui não! Tá sentindo o que, o lagartuxo, né? É. Tá próximas? Tá sentindo um pouco. Pegou do braço, né? Que lambança o lagartuxo, né? Pronto. Agora nós vamos pousar. Duas pinturas. Vamos tirar o papel. E aí, pessoal, gostaram da Pela Viva? Um lagartuxo Neto e Fabiano Metal, vermelho e azul. Ah, tá sujando tudo aí. Até a próxima, pessoal. Dê o like aí e compartilhe, se inscreva no canal. Esse é o último vídeo dos carqueiros. E siga a gente aonde? No Instagram. Instagram? É isso. No Facebook. Twitter e Facebook. Ai, ai. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido rever esse negócio aí. Até o próximo. Valeu. E aí, gente. É isso. E aí, gente.